Nós nos encontramos aqui na praça antiga 11 Estamos aqui com o cavalcante, este boné vermelho e o santo de boné preto Estamos aqui com esse rapaz também aqui O senhor tem algo a qual falar aqui na praça? Tá gostando da praça? Tá muito boa demais Tá boa né? Boazinho gostoso Oh maravilha, lá tá boa, a praça tá uma benção, graças a Deus, amém? Amém, graças a Deus Deus abençoe nós aqui na praça Antiga praça 11 mais uma vez aqui na antiga praça Praça Pastor Cavalcante Nós estamos na praça Pastor Cavalcante para fazer a diferença E aqui é o lugar mais abençoado do Brasil A praça mais abençoada do Brasil É praça Pastor Cavalcante, amém irmão? Deus abençoe vocês no Ceará, no Piauí, no Pernambuco, Recife Vocês aí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, tá bom? Nós estamos aqui na praça mais abençoada, corre pra cá E o Pastor Cavalcante ora por vocês E ministro uma palavra da parte de Deus aqui, ó Tá bom? Ó o livro de Gênesis 22, Gênesis 23, Gênesis 24, Gênesis 25 Gênesis 26, Gênesis 33, 34, 50 Amém irmão? Então nós...